O Caipira, de Marcelo Mendes Enquanto ainda um país no mundo tiver caipiras entre os seus concidadãos, a nação e sua pujança natural, de direita natural, estarão salvos. O elo verídico entre o mito ilusório, o fundador, porém necessário e vital, e o homem do povo, outro mito, porém ajustável pela antropologia. Diga-nos quem estuda populismo, teoria das massas, pessoas comuns, não será quebrado. Esse elo com a história não será quebrado. Por mais caricatas as estruturas de um país mediano ou pobre, lá no seu interior mais desprezado, um homem sem cultura, que caminha de pura intuição da vida, de pés descalços, é capaz de aurir toda a essência de uma nação, mesmo que seja ela mundana, progressista, caprichosa, futurista e orgulhosa de sua história e de sua visão moderna das coisas. O caipira é o verdadeiro guardião, porque não precisa de nada, exceto de sua faculdade das intuições básicas. Ele planta e cobre o que plantou. Ele procura uma mulher parecida consigo e divide tudo com ela e com seus filhos. Ele, a contra gosto, paga os seus impostos, mas paga. Ele completa as coisas que a quitanda pede. Ele nunca será inútil, ainda que semelhante ao rei figura decorativa. Ele seja parecido com um homem do povo figura decorativa. Tende ao equilíbrio, a rejeitar reformas loucas demais e com vagar se convence das vantagens do progresso, mas nunca tirando o seu cantinho. O tempo de mascar algum mato, o seu chá, que aqui no Brasil é chimarrão. O tempo de ir caçar ou pescar, o tempo de improvisar todo e qualquer concerto. Ele não é um super-herói. Ele intui que as coisas têm propósito e, às vezes, nem sabe contar direito. Eu imagino um caipira de Minas Gerais ou do Mato Grosso, um sujeito grosseiro, simples, que não tem inveja nem grandes cobiças. Ele me parece aquele chinês, igualmente o homem do campo, que carrega dois baldes nas extremidades de uma barra de bambu verde, atravessada junto à nuca, com o seu curioso chapéu que parece um guarda-chuva adaptado à cabeça. Ele também me lembra o camponês de muitos lugares, que nasceu no seu vale e vai morrer aí, sem queixas, com fé na vida, proporcionalmente em que intui Deus e intui a natureza como, do seu ponto de vista, foi sempre, desde que o mundo é mundo. Quem pode lhe dizer, você não serve para o mundo moderno? Ele é o guardião dos costumes, o esteio da moral comum, não dos doutores da ética, que, por ser simples, sustenta tudo, e as tradições, e a hora de calar-se, diplomaticamente ou por aborrecimento de lhe perguntarem coisas que lhe são inúteis e fúteis. A sua vida é um conto, e este conto vem de outras contações, que lhe conectam a um só tempo, com a terra e com a gente ancestral. Como se o seu bisavô lhe dissesse em sonho, Olha, Tomás, o menino cresceu. Não deixa que a cidade o devore e destrua a sua bem-nascença. Não deixa. Nós, reis, vivíamos em tendas. Lembra? Lembra? E nunca nos queixamos de coisa pouca. Então, ele desperta, inspira o ar, enche o peito, como a recobrar a sua dignidade, e vai fazer qualquer coisa, até chegar a hora de dizer ao menino, Cidade é coisa boa, porque de lá vem invenção, filho. Mas cuidado, que ela não devore você. Jonas foi engolido, mas Deus jogou ele de volta. Vai ver se isso é com todo mundo? Aqui tudo está no lugar. Lá tudo se mexe, e a gente não sabe que buraco vai tragar. O pai e a mãe lhe conhecem. Estamos sempre aqui, viu? Então, se o menino volta, se não rejeita o viver dos pais e vizinhos de rosa, ou se volta para aplicar leis agronômicas e fazer tudo melhor para todos, então a nação está salva. Não foram capazes de nos fazer rejeitar aqueles antigos que fundaram a nação. Quando uma vez um pé de feijão nasceu aqui, não precisa concordar em tudo com seu povo. Ame-o, mesmo que seja silenciosamente. E por fim, alguém lhe dirá, e quem chorará por você quando passar necessidade? E ele dirá, nós mesmos, e o bom Deus lá em cima, no céu gigante e sem fim. Nota, o rei Jorge III da Inglaterra do século XVIII era o rei lavrador. Nunca se envergonhou disso.